A exoneração do diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, foi publicada hoje no Diário Oficial. Ele é acusado de cobrar propina para liberar contrato de vacina. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, representante da Davat Medical Supply no Brasil, Luiz Paulo Dominguete, afirmou que o diretor de logística do Ministério da Saúde pediu propina de 1 dólar por dose de vacina. Em troca, o Ministério assinaria contrato com uma empresa que negociava 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Dominguete afirma que isso aconteceu num jantar no final de fevereiro, um dia depois do país chegar a 250 mil mortos pela Covid-19. Também estariam presentes um militar do Exército e um empresário de Brasília. Dominguete afirma que recusou o pedido de propina. Dias teria sido indicado para o Ministério pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Pelo Twitter, o parlamentar afirmou que Dias não foi indicado por ele. Em entrevista à Globo News, Dias afirma que isto seria uma retaliação porque ele cobrou de Dominguete que comprovasse representar a farmacêutica. A AstraZeneca diz que não tem intermediários no Brasil. Pelo Twitter, o vice-presidente da CPI da Covid-19, Randolfo Rodrigues, escreveu, abre aspas, corrupção, ladroagem. Estou junto com o senador Alessandro apresentando o requerimento de convocação do senhor Luiz Paulo Dominguete Pereira, representante da Davat Medical Supply. O mesmo detalhe o pedido de propina por parte do governo Bolsonaro. Fecha aspas. O mesmo detalhe o pedido de propina por parte do governo Bolsonaro.